Olá, 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 eu sou o Eduardo Henrique e eu tô aqui hoje pra falar sobre a vida do nosso querido, lindo, cheiroso, empático e humanista Carl Rogers, carinhosamente Carlos Rogério. Sabia que o Rogers era um aficionado por plantas e principalmente ele gostava das suculentas? Então acompanha esse vídeo que além de toda essa introdução ao vida do Rogers, eu vou te contar várias curiosidades legais sobre ele. O Rogers, ele foi um dos psicólogos mais proeminentes e famosos do século XX e a abordagem criada por ele, a abordagem centrada na pessoa, ainda potencializa diversas áreas do conhecimento. Ele é um dos pais dessa saúde mental moderna, podemos dizer, que é uma preocupação holística com a pessoa, não a resumindo simplesmente a uma doença e a despindo de qualquer subjetividade. Na lista dos 100 psicólogos mais renomados do século XX, publicada pelo Steve J. Hickman e a sua equipe, o Carl ficou em sexto lugar. Na lista dos clínicos mais famosos, ele ficou em segundo, atrás apenas do Freud. E numa pesquisa de 1982, com 422 participantes estadunidenses e canadenses, o Rogers foi considerado o psicoterapeuta mais influente da história. Mas nesse vídeo eu quero tratar um pouco sobre a vida do Rogers. Qual foi a trajetória desse cara tão especial, que abriu as portas das sessões de terapia pro mundo, pra provar o quanto uma relação empática pode ser benéfica pra destravar essa potencialidade, essa tendência interna ao desenvolvimento que existe em cada um de nós. Esse início da vida do Rogers eu vou fundamentar com o livro Tornar-se Pessoa, de 1961, que é a obra máxima do Rogers. Logo no capítulo 1, Este Sou Eu, o desenvolvimento do meu pensamento profissional e da minha filosofia pessoal, na página 3, nós já temos uma descrição da vida dele por ele mesmo. Eu também vou usar um pouco desse livro aqui. Teorias Existenciais Fenomenológicas, o Movimento Humanista em Psicologia e a Terapia Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, que é do Augusto José do Prado Fiedler. Todas as fotos que eu vou utilizar aqui no vídeo são reais, são raras, do espólio do Rogers, eu fiz uma pesquisa bem grande, são fotos que pouca gente viu aqui no Brasil e todos os direitos dela são do Rogers e da família dele. Eu peguei essas fotos no site da Nathalie Rogers e também no carlrogers.org. A qualidade das fotos são bem baixas porque são bem antigas. O Carl Ransom Rogers nasceu no dia 2 de janeiro de 1902, em Oak Park, lá no estado de Illinois, nos Estados Unidos. O pai dele era um engenheiro civil e a mãe dele era uma dona de casa, mas ambos tinham uma formação acadêmica. Eles tiveram 6 filhos e o Rogers era o quarto. A família dele era bastante conservadora e seguia estritamente os valores tradicionais. O ambiente era muito intelectual e os pais incentivavam muito os filhos a estudar. Eles eram muito preocupados com o bem-estar dos filhos e eram extremamente rígidos. Nada de álcool, de dança, de jogos de carta, de espetáculos. O Rogers cita que pra ele até as bebidas alcoólicas tinham aroma de pecado. Cita também como ele se sentiu culpado quando tomou um refrigerante pela primeira vez. Essa parte é bem interessante pra gente refletir sobre de onde vem algumas coisas que nós sentimos. Por que nós sentimos isso? Por que nós sentimos essa culpa? Não tô dizendo aqui que todas as culpas são causadas pela família. Mas a gente tem uma carga moral muito forte da nossa família e isso pode sim afetar a nossa vida. O Rogers era um aluno brilhante. Pra vocês terem uma ideia do quão brilhante o Rogers era quando criança, ele pulou da pré-escola logo pra segunda série. O Carl era uma criança muito solitária e passava a grande parte do tempo alternando entre o trabalho físico e o trabalho intelectual. E não sobrava muito tempo pra lazer. No livro A Pessoa como Centro, autoria do Rogers e da Raquel Rosenberg, que é outra pessoa importante da CP aqui no Brasil, publicado apenas no Brasil em 1977. No capítulo 10, Minha Filosofia das Relações Interpessoais e como ela se desenvolveu, na página 197, o Rogers nos conta. Era socialmente incompetente em qualquer tipo de contato que não fosse superficial. Durante esse período, minhas fantasias eram nitidamente bizarras e se viessem a ser diagnosticadas, provavelmente seriam classificadas como esquizóides. Mas felizmente, nunca cheguei a entrar em contato com nenhum psicólogo. Esse trabalho físico era na agricultura, já que em 1914 a família dele se mudou pra uma área rural. O pequeno Rogers era um carinha muito observador da natureza. A gente pode dizer que foi nessa época que se iniciou o desenvolvimento dos métodos científicos dele, já que ele ficava observando o desenvolvimento das mariposas, das plantas e das diversas formas de vida da natureza. Capturava borboletas, cuidava das larvas, conservava os casulos. Ou seja, ele era quase um mini-entomólogo, né? Que é aquela área da biologia que estuda os insetos. E esse apreço pela natureza, por esse fluxo do tornar-se da vida, continuou pela vida inteira do Rogers. Tanto que no A Pessoa como Centro, nós encontramos o seguinte parágrafo lá no capítulo 1. Em retrospecto, 46 anos. Na página 45. Meu jardim me coloca diante da mesma questão intrigante que tentei responder durante toda a minha vida profissional. Quais as condições favoráveis ao crescimento? Mas, em meu jardim, embora as frustrações sejam imediatas, os resultados, sejam eles positivos ou negativos, tornam-se visíveis mais rapidamente. E quando, através de cuidados pacientes, inteligentes e sensíveis, ofereço as condições que resultam na produção de um botão raro e glorioso, sinto o mesmo tipo de satisfação que obtenho quando facilito o crescimento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E também a gente pode citar aquele famoso exemplo das batatas. Há no porão uma caixa de batatas próxima à janelinha. Se ficarem ali por muito tempo, criam brotos. De certo, nada como uma planta da terra, tendo água e sol para se desenvolver forte e em linha reta. Ao contrário, os brotos do porão são frágeis e quase sem cor. Uma tentativa inútil de vida, pois não vão muito longe nessas condições. Do mesmo modo que há batatas, há pessoas. Algumas têm todas as condições e se desenvolvem de maneira forte e vigorosa em linha reta. Constituem famílias, carreiras e possuem uma vida esplêndida. Outros, os do porão, são chamados por nossa sociedade de delinquentes ou doentes mentais. Crescem nos ambientes mais hostis e têm atitudes bizarras, inconsequentes e condenáveis. Por muitos, são considerados uma perda de tempo. A semelhança entre as batatas e as pessoas, sejam aquelas que tiveram tudo a favor, sejam aquelas quase sem estrutura, é o fato de todas fazerem sempre o melhor que podem em direção à vida. Mesmo que seja frágil e torta, a planta do local escuro cresce em direção à luz para satisfazer-se no bem. Os maus resultados situam-se mais no ambiente que nas tendências naturais do organismo para a evolução. E ali na fazenda, ele se interessou muito pela agricultura e principalmente pela agricultura científica, que é esse estudo complexo das fazendas fazendo uso de métodos científicos, que eu não sei falar sobre. Em 1919, ele começou a estudar agricultura na faculdade de Wisconsin, mas o interesse dele logo mudou para religião. Ele desistiu da agricultura pelo sacerdócio, tem tudo a ver, e se transferiu para o curso de história. Em 1922, ele foi um dos escolhidos entre 12 estudantes americanos para uma viagem para a China, para participar do Congresso Internacional da Federação Mundial dos Estudantes Cristãos. Ele passa seis meses na China e também passa por outros países asiáticos como o Japão e a Coreia. Essa viagem foi crucial na vida do Rogers e fez ele se afastar um pouco de algumas crenças e convicções da religião. Agora ele pensava de maneira independente e se libertou da influência dos padrões autoritários dos pais. Mas futuramente, nas pesquisas do Rogers, ele tratou bastante sobre espiritualidade e isso é um tema bem recorrente nas obras dele. Mas isso é papo para outro vídeo. Quando ele se liberta dessa influência autoritária dos pais, ele garante uma autonomia intelectual e emocional. A partir desta viagem, meus objetivos, valores, propósitos e minha filosofia passaram a ser os meus próprios, bastante divergentes das opiniões sustentadas por minha família. Essa parte é importantíssima, pois foi quando o Rogers percebeu que todos os seres humanos têm que confiar nas suas experiências e nas suas convicções. Tem um ensinamento chinês, uma citação do Lao Tse, que é pontual na filosofia da ACP. Vocês encontram ela no livro A Pessoa como Centro, na página 206. Na época dessa viagem para a China, ele se apaixonou pela Ellen, que ele já conhecia desde a infância e eles se casaram em 1924. A Ellen é uma figura muito importante na vida do Rogers e ele sempre deixa explícito toda a paixão por ela quando ele faz alguma referência a ela. Vocês podem encontrar um pouco mais sobre a relação do Rogers e da Ellen nesse livro aqui, Novas Formas do Amor, Casamento e Suas Alternativas, de 1972, onde ele fala abertamente sobre a experiência deles lá na página 28. E é muito legal porque ele fala dos altos e baixos do matrimônio deles e também sobre uma relação saudável. Espero que tenha ficado claro que o sonho de um casamento feito no céu foge totalmente à realidade e que toda a união contida entre pessoas precisa ser trabalhada, construída, reconstruída e constantemente revigorada pelo crescimento dos dois cônjuges. Eles tiveram dois filhos, que eu vou citar no decorrer do vídeo, vários netos e vários bisnetos. A Ellen, ela faleceu em 1979. Em 1924 também ele entra no seminário da União Teológica em Nova York, que tinha um ambiente bem menos conservador. Lá ele frequenta alguns cursos de psicologia e alguns psicólogos impressionam bastante ele. Uma psicóloga que impressionou ele foi a Leta Stetter-Hollingworth. A Leta, ela era uma psicóloga bem à frente do seu tempo. Ela fazia vários estudos sobre inteligência e, diferentemente dos estudos da época, ela não considerava a inteligência simplesmente uma questão genética. Ela acreditava que a inteligência estava mais ligada à educação e ao ambiente. Ela também tem estudos sobre a psicologia da mulher e, naquela época, imaginem no século XX, no machismo extremo, ela já batalhava para provar que os homens não têm o dom divino da inteligência e são superiores enquanto a mulher era um ser submisso. Ele finaliza o curso de história em 1924 e começa a se interessar ainda mais pela psicologia. Em 1926 ele começa a trabalhar no Instituto de Aconselhamento Infantil em Nova York, onde ele brigou para igualar o salário dos psicólogos com os dos psiquiatras. Também em 1926 nasce o primeiro filho dele, que é o David Rogers, que foi um médico renomadíssimo. Em 1928 ele recebe o seu mestrado no Teachers College e também em 1928 nasce a Natalie Rogers, que seguiu os passos do pai como psicóloga, trouxe a arte, as cores, as expressões para dentro da abordagem centrada na pessoa. A Natalie, ela tem uma produção muito legal e ela merece um vídeo só para ela. Nesse período ele trabalhava como psicólogo na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra Crianças. E, a partir de 1929, durante 12 anos, trabalha no Centro de Observação e Orientação Infantil, na Universidade de Rochester. Lá ele conhece o Otto Henck, que era um psicólogo austríaco, amigo do Freud, mas que em 1926 resolveu sair do círculo psicanalítico. O Henck acreditava que cada pessoa nascia com um potencial interno e uma vontade para buscar esse potencial. E se esse potencial conseguisse ser livremente expressado, a pessoa conseguiria viver uma vida saudável e artística. E a causa de todos os problemas seria a supressão dessa potência. O Henck também acreditava que o psicólogo poderia ajudar o cliente focando no aqui e agora, e apenas quando fosse necessário explorar o passado. O Henck também promovia uma relação mais igualitária entre cliente e terapeuta. O Rogers discordava de alguns pontos das ideias do Henck, mas ele mesmo disse que foi influenciado e que amou a maneira com que o Henck conduzia a terapia. É importante pontuar que nessa época o Rogers atuava com uma abordagem psicanalítica, mas já começava a se distanciar aos poucos desse pensamento. Em 1932 ele recebe o seu doutorado no Teachers College e em 1939 publica o seu primeiro livro, que é o Tratamento Clínico da Criança a Problema. Nele ele apresenta a sua experiência que adquiriu com os anos de trabalho com crianças delinquentes e sem recursos. O Rogers conta que um evento particular mudou completamente os pensamentos dele. E tava trabalhando com uma criança que tinha problemas de comportamento e tava tentando convencer a mãe dessa criança que a causa desses comportamentos eram a rejeição dela pela criança. E eles não conseguiam chegar a lugar nenhum. E eles desistiram da sessão. Antes de ir embora, a mãe voltou e pediu pro Rogers se ele atendia adultos. O Rogers falou que sim, e aí a mãe sentou e começou a contar a história dela. Falar sobre os problemas do casamento e como ela se sentiu uma mãe falha. E aí, a terapia foi muito bem sucedida e foi benéfica tanto pra mãe quanto pro filho. Vocês encontram essa história no livro A Pessoa como Centro, no capítulo 10, Minha Filosofia das Relações Interpessoais e Como Ela Se Desenvolveu, na página 197, explicadinha pelo Rogers. Ele percebeu então o poder que existia em deixar o cliente falar sobre os seus problemas. Falar sobre o seu mundo sem uma intervenção expert. Ou uma tentativa de analisar e entregar respostas carregadas de julgamento. Percebeu também que esses resultados, eles apareciam quando o terapeuta se comportava de uma determinada maneira. Expressando empatia, confiando e dando valor à pessoa e criando um ambiente encorajador e empoderador. Vou fazer uma citação do próprio Rogers no livro A Pessoa como Centro, que vai exprimir bem essa ideia. Lá no capítulo 10, Minha Filosofia das Relações Interpessoais e Como Elas Se Desenvolveram, na página 203. Confio nas pessoas, em sua capacidade de explorar e compreender a si mesmas e a seus problemas, e em sua capacidade de solucionar esses problemas. E em qualquer relação próxima, duradoura, onde eu possa prover um clima de calor e compreensão autênticos. Pro Rogers, a saúde mental não se resumiria à doença. E aqui não é menosprezando os transtornos, as síndromes, as doenças, mas que o ser humano fosse visto de uma maneira mais holística, que se entendesse o contexto, que se visse a totalidade. Nessa época, o Rogers já começava a achar que a visão psicanalítica não era efetiva. Tanto que ele cita vários descontentamentos com a abordagem, e de como pra ele ela não fazia mais sentido, e como ele achava que ela não traria uma ajuda duradoura. Fora as críticas à postura determinista da psicanálise, e a essa relação hierárquica do analista e do paciente. Também críticas ao behaviorismo, que é o comportamentalismo, e essa visão passiva do ser humano. Se não é uma guerra, cada abordagem tem uma visão diferente. Cada psicólogo tem o seu jeito de ser, e a abordagem deve ser um reflexo direto de quem nós somos e do que acreditamos. O Carl Rogers não cita tanto as influências dele, mas a gente sabe que ele tem bastante influência de filosofia existencial, do Kierkegaard, do Nietzsche, do Buber, é do Sartre. Essas filosofias de potência, de encontro. Em 1940, ele aceitou um cargo na Universidade de Ohio, e lecionando nessa universidade, ele percebeu que as ideias dele tinham alguma coisa de diferente, que era uma visão muito pessoal e bem distinta das ideias da época. O Carl então formulou essas ideias, e no dia 11 de dezembro de 1940, na conferência de Minnesota, a gente pode considerar que é o nascimento da abordagem centrada na pessoa, que nessa época nem se chamava abordagem centrada na pessoa. Ela só recebe essa nomenclatura lá em 1977, no livro sobre o poder pessoal, porque o nome, terapia centrada no cliente, já não era o suficiente para todo o vasto campo de áreas que a abordagem estava influenciando. Então a gente sabe que a terapia centrada no cliente faz parte da abordagem centrada na pessoa. Nessa época se chamava terapia não diretiva. Esse termo, não diretividade, nem o próprio Rogers gosta e é meio capcioso, pode induzir ao erro. Já que a terapia tem sim uma direção, mas quem dá essa direção é o cliente. O termo não diretivo veio mais como uma crítica a essas abordagens mais diretivas. Porém, a crítica caiu matando, e até hoje as maiores críticas, elas são embasadas nessa ideia de não diretividade. E depois foi renomeada para terapia centrada no cliente. O Rogers apresentou as ideias dele, e a galera acadêmica não gostou muito. As reações foram meio estranhas, e ele ficou no meio do fogo cruzado da crítica. Na época ele ficou bem triste, desorientado, e começou a se questionar se ele deveria mesmo compartilhar as suas ideias. Mas, como ele é um cara que confia na sua experiência e sabia que tinha algo a dizer, publicou o livro Psicoterapia e Consulta Psicológica em 1942. Esse livro é o marco do pensamento da primeira fase da abordagem centrada na pessoa, e do pensamento do Rogers. Essa fase nós chamamos de fase não diretiva, e ela vai de 1940 até mais ou menos 1950. Esse livro é muito bom, é obrigatório para qualquer estudante de psicologia, e é uma fase de introdução à teoria da personalidade do Rogers. E nele já são abordados alguns temas pontuais, como o ambiente e o processo terapêutico. E aqui o Rogers já fala sobre dar uma ênfase maior aos sentimentos trazidos pelo cliente, do que pelo conteúdo intelectual em si. Um foco no aqui e no agora ao invés do passado, um interesse maior no indivíduo e não no problema, e a relação terapêutica já é vista como uma experiência de crescimento. Aqui também se inicia a renúncia do papel do psicoterapeuta, que na época tinha uma alcunha de conselheiro, como uma figura de um especialista, o que foi muito revolucionário e tornou a psicoterapia algo mais humano. E quem guiava o processo era o cliente, que nesse livro ainda é referido como paciente, que depois foi modificado para cliente, para se desvencilhar desse termo que remetia a uma questão médica, a uma questão patológica. E o Rogers, ele continuou tomando pedrado de tudo quanto é lado. A crítica foi muito violenta. E a galera não gostou muito porque viu as ideias do Rogers mais como uma ameaça a essas práticas inquestionáveis. Em 1945, ele vai para a Universidade de Chicago, e em 1946, ele é eleito presidente da Associação Americana de Psicologia. Aqui nós estamos no fim do período da Segunda Guerra Mundial, que foi até 1945, e é legal a curiosidade que o Rogers tem um trabalho bem interessante com os sobreviventes da guerra, curiosidade essa que não é muito falada. Alguns autores marcam 1946 como o início da segunda fase da abordagem central na pessoa, porque foi onde o Rogers teve uma grande produção científica e também começou a ter um amplo reconhecimento. Essa segunda fase duraria até 1957, mas aqui para o vídeo eu vou considerar 1950 como o início da segunda fase da abordagem central na pessoa, que é a fase reflexiva. Nesse período, o Rogers já desenvolve a sua teoria da personalidade, teoria da psicoterapia e o funcionamento ótimo da personalidade. A obra máxima que marca esse período é o livro Terapia Centrada no Cliente, de 1951. Nessa fase, a não direção é substituída pelo centramento no cliente, o que proporcionava ao terapeuta um papel mais ativo na sessão. Ele pontua 19 tópicos essenciais da teoria e as atitudes facilitadoras. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou deixar esse tema para outro vídeo. Uma das características mais bonitas do pensamento rogeriano é a renúncia de certas questões rígidas de pensamento, uma falta de abertura e liberdade para a experiência de cada um. Rogeriano, entre várias aspas, porque o próprio Rogers cita aqui rogeriano só ele. A explicação é que ele não queria ser visto como uma figura dogmática, missiânica da psicologia. Ele queria que cada pessoa usasse o seu jeito de ser dentro da terapia e nas relações. As três atitudes facilitadoras e marcantes da realidade centrada na pessoa elas aparecem aqui, que é a empatia, a consideração positiva incondicional e a congruência. Na sequência, de maneira bem sucinta, compreensão do mundo do cliente na perspectiva dele, aceitação e respeito à individualidade do cliente e a congruência é a autenticidade do terapeuta, que ele seja ele mesmo na relação terapeuta-cliente e o que ele comunica e experiencia estejam em consonância. Vocês vão encontrar mais sobre esse tema no artigo do Rogers de 1957 chamado As condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica da personalidade. Na Universidade de Chicago, nessa mesma época, o Rogers trabalhou com a D. Marion Kindert e juntos eles fizeram uma das minhas obras favoritas e uma obra essencial para os estudantes da ACP e da Psicologia, que é o Psicoterapia e Relações Humanas, o 1 e o 2. São dois volumes, o primeiro volume é teórico e o segundo volume é prático. E aqui vocês podem ver que a nomenclatura ainda está Psicoterapia, não diretiva, porque essas edições são bem antigas e esse livro não é mais reeditado no Brasil há décadas. Um dos orgulhos do Rogers foi ter aberto as portas da psicoterapia para o mundo, para que todo mundo pudesse ver o que era terapia, que na época era um negócio muito privado e tinha até um certo misticismo do senso comum de o que acontecia por trás do setting terapêutico. E isso se arrasta até hoje, porque muita gente não sabe o que é terapia. E essa abertura, ela se deu por gravações de áudio, gravações de vídeo, naqueles gravadores bem antigos. É dessa época uma das primeiras gravações de vídeo do Rogers, que é uma entrevista com a Miss Man, que eu nunca encontrei esse vídeo, só os escritos. E em 1955, nós temos o vídeo The Case of Mr. Lin, onde o Mr. Lin fala com o Rogers sobre homossexualidade. Esse vídeo tem na internet, mas infelizmente não tem uma tradução para português. Mas tem várias sessões legendadas do Rogers durante a vida dele, que estão gravadas e eu vou colocar algumas aqui na descrição do vídeo. Em 1957, o Rogers sai da Universidade de Chicago e vai para a Universidade de Wisconsin, como professor de psicologia. E lá ele fica até 1963, quando ele sai por conflitos. Ele sentia que não tinha liberdade para ensinar e para aprender dentro da instituição. Tanto que em 1969, ele escreve o Liberdade para Aprender. E aqui, de 1957 a 1970, é o período da fase experiencial da abordagem sentada na pessoa. E o livro que marca essa fase é o Tornar as Pessoas, que é a obra máxima ou best-seller do Rogers. E, acredito eu, a única obra do Rogers que ainda é reeditada no Brasil, salvo engano, não tenho certeza. E vocês podem encontrar essa versão aqui, azulzinha, por um preço bem legal. Aqui já é a fase da CP clássica. A relação terapêutica, ela é o encontro existencial. O terapeuta, ele ajuda a facilitar esse processo do cliente de destravar esse fluxo interno, essa força interna de cada pessoa. Eu não vou me aprofundar muito nesse top, porque é bastante coisa e esse não é o intuito do vídeo. Aqui é o início também das grandes colaborações do Rogers, onde várias pessoas influenciam o pensamento e acrescentam a abordagem. Começam a aparecer aquelas figuras clássicas da CP, o John Wood, o Jack Bowen, a Maria Bowen, a Maureen O'Hara. E em 1963, depois de ter saído da Universidade de Wisconsin, o Rogers foi para o recém-fundado Instituto de Ciência do Comportamento em La Roia, na Califórnia. Em 1965, mais um filme clássico que o Rogers participa, que é o Three Approaches to Psychology, em português, três abordagens para psicoterapia. Aqui conta com o Rogers, da Terapia Centrada no Cliente, o Albert Ellis, da Terapia Racional e Emotiva, e o Fritz Perls, da Gestalt. E aqui é o caso clássico da Gloria, que é obrigatório ler, assistir e estudar sobre. E a terapia do Rogers foi tão efetiva, mesmo sendo numa sessão curta, que a Gloria ficou tão grata, que continuou trocando cartas com o Rogers até o final da vida dela, em 1978. O Rogers cita essas cartas, mas não o conteúdo delas, no livro A Pessoa como Centro, lá na página 43. E as pessoas escreviam bastante para o Rogers, expressando essa gratidão. Em 1968, ele e seus colegas fundaram o Center for Studies of the Person, em La Roia, na Califórnia. O Rogers começou a perceber também que esse clima terapêutico também funcionava em grupos e se debruçou sobre esse tema. O filme de 1969, Journey into Self, mostra uma sessão de terapia em grupo do Rogers. E em 1970, ele publica o livro Grupos de Encontro. Essa é a minha edição aqui em inglês. E em 1972, nessa mesma linha de estudos sobre os humanos, sobre as relações humanas, o Rogers publica o Novas Formas do Amor, que é um livro bem legal sobre relações e bem à frente do seu tempo, já que ele trata bem abertamente sobre alguns temas que até hoje ainda são considerados tabus. E de 1970 a 1987, a gente pode dizer que é a fase inter-humana ou coletiva da abordagem centrada na pessoa, que aqui eu vou considerar como a última fase, porque o vídeo é sobre a vida do Rogers, mas existe uma quinta fase, que é a pós-rogeriana ou neo-rogeriana. E aqui foi o período que o Rogers se voltou para questões bem amplas, como atividades de grupo, coletivos humanos, sobre questões da existência. E o livro que marca esse período é o Sobre o Poder Pessoal, de 1977, e também Um Jeito de Ser, de 1980. Em 1983, ele também publica um livro chamado Freedom to Learn for the 80s, que é uma reedição do livro Liberdade para Aprender, de 1969, só que atualizado para a década de 80. Porém, esse livro nunca foi traduzido para o português. Nesse período, o Rogers rodou o mundo junto com a equipe dele e eu acho uma das fases mais legais e bonitas da ACP. Ele veio três vezes para o Brasil, em plena ditadura militar, em 1977, 1978 e depois em 1985. Ele passou por São Paulo, Minas, Recife e no Rio. E no Rio, aconteceu aquele encontro histórico na aldeia do Arcozelo. Sobre essa vinda do Rogers para o Brasil, sobre a publicação dos livros do Rogers no Brasil, sobre o pensamento rogeriano no Brasil, isso vai ficar para outro vídeo, para outro episódio especial. Essa relação do Rogers com o Brasil é bem legal e vários brasileiros trabalharam junto com ele, escreveram junto com ele e tiveram bastante contato direto. Eu vou citar aqui alguns livros que foram escritos por brasileiros juntos com o Rogers. A Pessoa como Centro, de 1977, escrito pelo Rogers e pela Raquel Rosenberg. O Em Busca de Vida, que é um livro escrito pelo Rogers, pelo John Wood, pela Maureen O'Hara e pelo Afonso Fonseca, que é um psicólogo brasileiro que infelizmente faleceu no ano de 2020. Vocês podem achar vários vídeos no YouTube do Afonso Fonseca, falando sobre a abordagem centrada na pessoa e também falando sobre fenomenologia e sobre gestalt. E também o Quando Fala o Coração, a essência da abordagem centrada na pessoa, que é escrito pelo Rogers, pela Maria Boa, que é brasileira, e também pelo Antônio Monteiro dos Santos. O Antônio hoje é co-diretor do Center for Studies of the Person, em La Rue, na Califórnia, o mesmo centro que o Rogers ajudou a fundar. O Rogers mediou conflitos entre os católicos e os protestantes na Irlanda do Norte, foi para o Japão, foi para a União Soviética, e lá ele ficou espantado porque foi o próprio governo que convidou ele, e também com o quanto a obra dele era conhecida no país. O ministro da Educação da União Soviética, pediu para o Rogers fazer uma palestra sobre a educação, sobre o incentivo à educação, e sobre o incentivo à criatividade. E o Rogers respondeu, se ao menos o meu governo fizesse isso, ele foi para a África do Sul também. E tem alguns vídeos bem interessantes dele falando sobre essa experiência, que eu vou deixar na descrição. Enfim, o final da vida do Rogers foi voltado para a busca pela paz mundial. Em 1982, no aniversário de 80 anos dele, ele anunciou para os amigos que ele ia utilizar o resto da vida dele para se dedicar à busca pela paz mundial. Cito aqui também o Carl Rogers Peace Project, que foi o projeto dele para espalhar a paz. Dentro desse projeto, a gente tem a famosa Conferência de Rust, na Áustria, que foi aquela conferência famosa com 50 líderes de 17 nações. Todo esse trabalho do Rogers na busca pela paz, rendeu para ele uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz de 1987. Mas quem ganhou o prêmio foi o Oscar Arias, que na época era o presidente da Costa Rica. Percebam que o Rogers, já mesmo bem velhinho, ele estava rodando o mundo e estava muito engajado nessa busca pela paz mundial e por um mundo melhor. Mas nesses últimos anos, também ele estava com alguns problemas de visão, que já estavam prejudicando a leitura dele. Algumas pessoas dizem que era muito comum encontrar o Rogers caminhando na praia lá em La Jolla Shores e também cuidando do seu jardim lá na casa dele em Mount Soledad. O Rogers gostava muito de plantas e principalmente plantas exóticas e suculentas. Em 1987, ele sofreu uma queda e fraturou a pélvis. Passou por uma operação bem sucedida, mas depois o pâncreas dele falhou. Ele ficou três dias em coma e depois desses três dias ele teve os seus aparelhos desligados, seguindo instruções que ele mesmo deixou. O Rogers, infelizmente, já estava em coma quando ele recebeu a carta da nominação para o Prêmio Nobel e os seus amigos leram para ele em voz alta a carta. E aqui acaba a história em vida do Carl Rogers. Mas as ideias dele, os escritos, a sua influência, o pensamento e o seu jeito de ser ainda são influentes no mundo e vão continuar sendo durante muito tempo. Principalmente nesse mundo onde as relações são tão frias. Aqui é uma introdução aos assuntos, uma introdução às ideias do Rogers. Citei todos os livros dele, os mais importantes, que foram publicados nas mais diversas línguas. Citei todos os livros O Rogers colaborou com muita gente, ele escreveu muito livro junto com outras pessoas e deixou mais de 200 artigos escritos. O Rogers é o cara que tem as suas ideias nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como o Foucault. Ele é reconhecido na medicina, na enfermagem, na psiquiatria, no direito, no empreendedorismo, religião, trabalho social, forma de governo, saúde pública, saúde mental. E que dentro da psicologia muitas vezes não recebe o devido reconhecimento e tem as suas ideias mal interpretadas e distorcidas. Esse vídeo é uma homenagem ao Rogers, o meu autor favorito dentro da psicologia, um ator que conversa comigo e com o que eu acredito. Eu vou encerrar lendo um dos parágrafos que eu mais gosto dentro de toda a obra do Rogers, que vocês encontram no livro A Pessoa como Centro, no capítulo 11, que se chama A Pessoa que está surgindo, Uma Nova Revolução. Porém, meu jardim tem me ensinado constantemente uma lição. Os restos escuros e putrefatos da planta deste ano serão o adubo no qual poderão ser encontrados os brotos do ano seguinte. Da mesma forma, acredito que é possível vislumbrar, em nossa cultura decadente, os contornos de um novo desabrochar, de uma nova revolução, de uma cultura radicalmente diferente. Acredito que essa revolução não advirá de qualquer movimento organizado e de grandes proporções, da ação de um exército armado e empunhando bandeiras, nem tampouco de manifestos e declarações, mas do surgimento de um novo tipo de pessoa que brotará das folhas e caules agonizantes, amarelecidos e podres de nossas instituições evanescentes. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou faltando alguma coisa, deixe aqui nos comentários. Tentei fazer um resumo bem cheio para ser útil para os estudantes da abordagem centrada na pessoa, também para os estudantes de psicologia, para quem queira estudar para concurso ou para quem só queira conhecer as ideias do Rogers. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe as sugestões de assuntos, deixe o like, ative o sininho, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.